Quero só atualizar uma informação para você. Neste momento, o presidente da França, Emmanuel Macron, está reunido com empresários da indústria na sede da Fiesp, aqui em São Paulo. Ele foi recebido pelo vice, Geraldo Alckmin, e também pelo Josué Gomes, que é o presidente da entidade. O encontro tem como objetivo estreitar os laços comerciais entre os países sem deixar o acordo entre Mercosul e União Europeia de fora da conversa. Agora, de que maneira que Emmanuel Macron vai se manifestar a respeito disso é que é a grande dúvida. O assunto pode até entrar, ele pode até ser dito, falado. Agora, se vai haver alguma reação positiva, aí é outra história ou algo que, de fato, traga uma mudança para esse projeto. Se não há discussão com o presidente da República, provavelmente o vice-presidente ou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também não consiga resolver essa situação nesse momento.